E aí galera, beleza? Estamos iniciando nosso quinto episódio aqui galera da nossa série de Car Mechanic Simulator 2018 ou CMS 2018 ou CMS 2018 E dessa vez galera, só uma coisa, não estou jogando nada em off, a gente vai comentar sobre isso nesse vídeo, sobre eu jogar em off ou não Mas dessa vez a gente vai estar fazendo aqui uma Renault Duster Já vamos mandar aqui direto ela para o elevador, beleza? E o cara disponibilizou a lista para a gente, vamos dar um toquinho aqui no elevador, beleza? Vamos ver a lista, não cara, olha lá velho! Galera, olha aqui, cadê? Não, 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 não é aqui cara Aqui, olha, o primeiro carro com problema, outra Renault Duster com problema, só que agora dessa vez na suspensão Vai ser legal a gente pegar em um carro com problema na suspensão, acho que já freio a gente já tenha feito, né? Mas vamos ver aqui, perto da lista, disco de freio, pinça, pastilha de freio, muito fácil, cara Vamos erguer, trabalhar com ele erguido dessa vez Vamos ver se é desse lado aqui Exame mode Não, aqui tá tranquilo Não é essa roda Vamos ver aqui Cara, aqui é o disco de freio É o disco... Ah, então já vamos desmontar isso aqui, cara Vamos lá e vamos ver se nesse vídeo a gente consegue passar de level, né? É, tá feio o disco de freio aqui mesmo, hein? Pinça de freio, mantém a mesma Troca o disco, beleza Vamos ver se é essa roda aqui Opa, aqui é a pinça de freio desse lado A pinça não, a pastilha de freio desse lado tá ruim Galera, eu tô pegando o jeito do jogo Até, galera, o que eu ia comentar lá, né? Eu falei no início do vídeo que vamos comentar sobre isso, de jogar em off É, o que que eu abri aqui? Sei lá o que que eu abri aqui, velho É, de jogar em off, galera Por quê? Galera, igual aqui Sistema de freio, a gente já trabalhou, gente A gente tá trabalhando a tecnologia pela segunda vez com sistema de freio Cara, tá dando umas bolinhas na imagem, cara Tá estranho, galera Acabou de atualizar Eu acho que cada vídeo que vocês verem no canal é uma atualização nova Né? O jogo tá atualizando todo santo dia Tá atualizando Ó, 4x4 isso aqui, cara É, e às vezes vem alguns bugzinhos Às vezes eles arrumam algum bugzinho Mas, galera, sobre, no caso, jogar em off Vocês querem que eu jogue em off, galera? Por que assim, mano? É, configuração desatualizada do início Que beleza, né, cara? Porque, galera, a gente já tá aqui É, no caso, fazendo a mesma coisa Digamos assim, ó Uma pinça de freio Um ventilado E duas pinças Eu acho que era isso Acho que era duas pinças Vamos ver É, duas pinças de freio E um disso É, exatamente É isso mesmo Já vamos trocar aqui Isso aqui vai ser a roda Essa aqui vai ser a roda tudo nova Então, galera Eu quero que vocês comentem Se vocês querem que eu jogue um pouco em off Pra ganhar um pouco de level Pra tá, né Trazendo pra vocês aí Novas coisas Ou Se vocês querem mesmo Que eu esteja jogando sempre Aí com vocês Mesmo que o serviço se repita Porque assim, galera Eu vejo um problema Em jogar em off O problema é o quê? Se eu aparecer aqui, galera Jogar, sei lá Uma horinha do jogo em off Que a galera veja que Ah, mano Num vídeo eu terminei, sei lá Agora eu tô com 6 mil No outro vídeo eu apareço lá com 10 mil Galera, opa Você andou jogando em off aí, velho É, você andou colocando Não, jogando em off não Jogando em off eu vou falar que eu tô jogando Mas a galera já vai falar Pô, olha o cara Começou a colocar dinheiro no negócio Ficou paia Esse é o problema, galera De eu jogar em off Mesmo Quando eu ganho dinheiro assim Filmando Mostrando com vocês Tem gente que vem E fala Ah, o cara começou aí A colocar dinheiro no jogo Coisas que Já, né Odeio fazer Colocar dinheiro Só coloco mesmo Em caso de Última Emergência Porque, galera Como vocês sabem O meu título de jogo É sempre É sempre, digamos assim Fazer o objetivo Do game Então, vamos lá Tudo ok Já vamos finalizar Ok Vamos pegar outro Cara Esse daqui, velho Vai ser muito complicado Então, vamos pegar esse aqui Outro, galera Aqui é problema no freio Aí pro próximo vídeo A gente faz um problema Na suspensão Vamos aceitar em cargo Aí Ó Cara Não tirei print Do outro carro Mano Tá, vamos mandar ele pro capô É, pro O elevador Já vamos Erguer Eu não vi se esse aqui Me dar a lista De peças Tomara que sim Tá Tá enferrujado o golfão Aqui, hein Cara Mais fácil Ah, bomba do ABS Já vamos mudar isso aqui Já Cara Cara, eu vou Eu recomendava pra esse dono Desse carro aqui Cara, eu não sei porque Que deu um T, T Não sei se foi no jogo Ou foi em algum outro programa Que deu um T, T Sei lá Eu recomendava esse cara aqui Fazer uma, né Uma reforma geral Nesse carro, velho Vamos dar uma olhada aqui Exame Não é Não é nesse lado E cara A desenvolvedora do jogo Prometeu pra no dia Tipo no casinha Lançou num dia Eles prometeram No outro dia já É, tá lançando em português Só que até agora Não chegou Nada de atualização Para o português Galera Infelizmente Ei, não quero aqui, velho Não, cara Aqui, ó Ah, eu quero o mais breve possível Claro Que seja em português Né Porque espanhol Tá embaçado Mesmo sendo uma língua fácil De entender Mas as peças Mudam o nome, né Galera Daí é É difícil entender, mano Mas assim Até teve gente Já comentou Mano, volta pro inglês Só que assim, galera O inglês Eu sei bastante O nome das peças Né Porque Eu joguei bastante No 2015 Em inglês Só que, galera Eu sei somente O nome das peças Mas quando o cara falar Ah, velho O carro tá com tal problema Eu não vou saber resolver O problema é assim, ó É o sistema de freio E necessita de reparos Basicamente Eu já consegui ler Então vamos lá Duas pinças de freio E uma bomba Do ABS Cara Carro muito fácil De fazer, cara Vamos lá Bomba do ABS Cara Que se só E duas pinças de freio Maravilha 150 Beleza E já vamos Vamos montar A bomba de freio Aqui já Vamos aqui Modo de montagem Não Opa Aqui E aqui Beleza Não vamos colocar a véia, né Cara Senão Não vai adiantar de nada Ser trocado E por que que eu não vendo, galera Essas peças Né Que eu tô agora Porque eu quero expandir A nossa oficina primeiro Depois que eu expandir a oficina É Eu não vou vender por causa disso Assim que eu expandir a oficina Que eu puder reparar as peças Eu vou tentar reparar as peças, galera No momento eu não consigo reparar Mas assim que eu expandir a oficina E puder reparar Eu vou reparar todas as peças aí Ganhar um troquinho a mais Se no caso der treta De quebrar a peça Não dá nada Já tá perdida mesmo A gente só vai tentar arrumar Não, filho Vai Aqui Não, não coloca o ruim não, cara Coloca o novo Beleza E galera Teve gente comentando Cara, se você pegar É E colocar tudo novo No caso Ah, trocou a pinça de frio nova Mas já aproveita e troca a pastilha nova O cliente vai dar mais bônus Galera É muito provável Que não Vamos tirar a print desse carro aqui Aqui Beleza Tá feito Mais um trabalho Completado Completado Vamos ver aqui Ok, velho Olha Dinheiro gastado Mil e cem Aquela bomba do ABS É muito cara, galera Bônus pela tarefa 274 Bônus por trabalho 274 Total de Mil e seiscentos contos Vamos finalizar em cargo Beleza, cara E vamos Aproveitar aqui Que a gente tá com os pontinhos ali A gente passou de level E vamos Não, não é inventário Onde é que vai pra expandir? Vamos salvar a partida Beleza E vamos aqui, né Tá vendo o lugar errado Vamos aqui Vamos ver O que a gente pode Liberar, cara Tá Ficar mais rápido Não Personagem ficar mais forte Monta e desmonta as peças 50% mais rápido Tá Caminha 10% mais rápido Isso aqui não tem necessidade 5% de desconto nas peças, cara Pô, isso aqui é interessante, mano E aqui tem que eu desbloquear primeiro Velho Ampli a garagem, mano Pontos para habilidade disponíveis Ah, tá Acho que eu só posso acumular Dois pontos por vez, galera Ou eu posso pular Né No caso ela custa Ó, eu não posso pular, galera Basicamente eu não posso pular Uma etapa Eu tenho que melhorar Pra depois melhorar esse daqui Mas eu acho que eu posso pular A etapa gastando dois pontos Mas eu não vou fazer isso Eu vou aqui, acho que Montar e desmontar as peças Mais rápido Vamos desbloquear Beleza E agora pro próximo Vai ser esse aqui Da gente estar expandindo A nossa garagem Eu acho que pro próximo De episódio já Acho que eu não consigo 200 pontos em um episódio Não sei Vamos ver Então, galera Eu vou finalizando já Esse episódio por aqui Tá aí Fizemos dois carros Bem rápido hoje Cara, tô pegando o jeito Do negócio Pro próximo carro Nossa, velho Agora voltou Direção imprecisa Cara, com o problema Na direção Vai ser bacana A gente fazer Cara, depois Vamos assim Cadê? Aqui Vamos salvar Guardar partida Beleza Partida guardada Então, galera Pro próximo episódio Vou mover aí Esses outros Servicinhos E tomar Que atualize o game E fique em português Então, é isso aí, galera Vou finalizando Esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Se você gostou De mais Graças ao canal Caso não for inscrito Se inscreva Então, é isso aí, galera Até a próxima See you, man Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau